Burro, frouxo! Não teve coragem de defender ela? Eu não estava sozinho. Éramos muitos e ninguém fez nada. Bando de maricas, eu mandei você defender ela caso acontecesse algum problema. O que eu podia fazer, Rodrigo? Se eu me metesse, o Zé Miguel podia quebrar o braço dela. E tem mais. O gerente estava certo. A víbora fez por merecer isso. Não volvas a falar assim de ladueira. Está bem, Rosendo. Dime. O que queres que haja? Tu nada, estúpido. Eu sou ele que vou dar a cara por minha patrona.